Bom, mira, como eu falei pra todo mundo, é vou usar coisas bem fáceis, né? No caso dessa maquiagem, eu resolvi trabalhar com uma outra coisa, chamado Aquacolor. São essas tintas, você vai encontrar também em todas as papelarias. Esse daqui é próprio pra maquiagem, mas tem uns Aquacolors que você encontra em algumas papelarias, que são bases, a base de água. Molhou o pincelzinho, deu uma esfregadinha, você vai pintando. Eu triangulei o rosto dela assimétricamente, do jeito que eu quero, do jeito que você quiser. Faz o desenho que você quer, como você achar que vai ficar legal, e aí você pode pintar cada um de uma cor. Fazendo isso, pode fazer com aplicações também. Então vamos brincar no rostinho da Rayane aqui e ver como vai ficar? Sabe o que é mais legal de você trabalhar com Aquacolor? É que ele pode ser passado em qualquer parte do corpo, próximo aos olhos, tudo mais. E aí vem a parte mais show de tudo. Você pode abusar um pouco mais e fazer essa maquiagem crescer, trazendo ela para o seu cabelo. Bom, gente, como o exagero faz parte da nossa maquiagem, vocês viram que a gente fez cada triângulo de uma cor. A cor que você tiver em casa, que você quiser fazer, tudo mais. Só que a gente não queria reverter somente essa lembrança básica, da máscara de carnaval e tudo mais. Então eu vou brincar do outro lado um pouco mais. Esse cílios aqui é um cílios de pena. Você encontra ele com muita facilidade em todas as lojas de cosméticos. E aí, se cola, como ele é um cílios mais grosso, eu vou passar cola na base, cola nele, esperar a cola dar uma secadinha, e aí você coloca no espelho e vem de baixo para cima e arrasa com esses cílios. Essas unhas também, olha que legal, como vai complementar legal a maquiagem. Vamos embora? Vamos ver o cilhão, como vai ficar? Olha para baixo, Rayane. O delineador aqui, ó, vai dar o acabamento final para os nossos cílios, que nem é um pouquinho exagerado. Bom, mira, e se tem uma coisa que combina com carnaval, essa coisa chama-se glipper. Então, usa e abusa. Nesse caso aqui, abusar não é nosso problema. Bom, meninas, bom, mira, vocês aí de casa, prontíssimo para arrasar nesse carnaval. Ficou uma dica? Usa a sua criatividade, as dicas foram dadas, e então encontro vocês aí na folia. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!